Catarina tá de queixo caído com a fofoca que inventaram sobre ela. Você acha que eu ia lhe beijar por dinheiro? Por conta de uma herança que já era minha? Hoje, depois do Jornal Hoje... Eu troquei tudo isso, é um grande engano. Vamos descobrir a verdade juntos. Me abraça. Me abraça, amor. Tá bom. Gravo e a Rosa.